A CIDADE NO BRASIL Os outros rumen É coisa, é, anoto Ainda realmente não há a saída Tome, então, ah exame Mas você não pode tomar alcohol? Você não pode tomar alcohol por aí Você não pode tomar alcohol? Muita coisa Não pode tomar alcohol, não pode usar carinho Pode tomar Tome, você pode tomar alcohol? A CIDADE NO BRASIL O que você tem que tomar? Eu irei a pessoa Tchau, tchau.